Aplausos 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 Ei, João, não conduz não, não conduz pelo meio não, vai distribuindo, vai soltando Samuel O que é Guilherme? O que é Guilherme? É lateral, vai fechar Quando sair, quem tiver no pé Você usa o espaço aqui, ó Aí 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 E 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 aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?